Depois do ataque em Suzano, volta o debate sobre a redução da maioridade penal. Reportagem de Mariana Janjácomo. O ataque em Suzano, que matou 10 pessoas, reacendeu a discussão sobre a redução da maioridade penal no Brasil, porque um dos criminosos tinha 17 anos. No Twitter, o senador Major Olímpio, do PSL, disse Precisamos urgentemente rever a nossa política de segurança pública. Bandido não tem idade e essa tragédia apenas reafirma que precisamos reduzir a maioridade penal já. Ainda no mesmo dia da tragédia, em entrevista ao jornal Jovem Pan, Major Olímpio reforçou a defesa da redução da maioridade penal. Hoje eu dizia que no Senado, nós estamos sendo omissos na parte legislativa. Em 2015, nós votamos na Câmara a redução da maioridade penal. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, também falou sobre o ataque de Suzano no Twitter. Flávio Bolsonaro disse Mais uma tragédia protagonizada por menor de idade e que atesta o fracasso do mal fadado Estatuto do Desarmamento, ainda em vigor. Em entrevista à Globo News, um dia depois do ataque, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no caso de crimes hediondos. Especialistas discutem se a medida realmente pode trazer benefícios. O advogado e membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves, afirma que colocar adolescentes infratores de 16 e 17 anos em prisões, em vez de em unidades de internação socioeducativas, como é hoje, pode fazer com que os jovens saiam de lá piores e voltem a cometer crimes, o que não ajudaria em nada a diminuir a criminalidade no Brasil. Na própria Fundação Casa de São Paulo, os índices são de 20% de reincidência. Então, esse modelo de medidas socioeducativas recupera muito mais que o sistema prisional. Então, é muito mais adequado para evitarmos que adolescentes continuem no mundo da criminalidade. Dados da Comissão Nacional de Justiça mostram que, em dezembro de 2018, eram 22 mil adolescentes internados nas 461 unidades de internação socioeducativas em todo o Brasil. Obrigado.